Tá bom, tá bom. Tudo pronto? Certinho? Bom. Beleza. Segundo samba da noite é o samba de número 14. Compositores. Ratinho Sampa, Sidão, Emerson Braza, Cláudio Succa, Toninho Sampa, Denis, Ferreira e TK. A intérprete Carlos Júnior e Maradona, salve, salve rapaziada. Chegou a hora, boa sorte, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Primeiro quero desejar aqui, boa sorte a todos os compositores que vão concorrer na Rosas de Ouro hoje. Primeiro dia. Vamos ao carnaval de 2014. Vamo desejar boa sorte a todos, não só os compositores, mas a escala de samba, Rosas de Ouro. Nessa escola tem feito um cantor maravilhoso. Vamos desejar boa sorte também ao nosso maestro, do mestre. Sorte que Deus te abençoe, a você e toda a bateria, todos os intimistas aí. Um salve a todos os repartimentos da Rosas de Ouro, a Bonita, a Baiana, a Velha Barba, a diretoria, o patalão, o parceiro, os casais que ressaltam em porta-bandeira, a pacistas. Enfim a todos que trabalham o ano inteiro para que essa escola seja a grande e a pioneira em São Paulo. Eu queria que você abrisse o seu coração agora aí para poder escutar esse samba. Tomara a Deus que ele possa tocar no seu coração e que a gente possa seguir a terra do final com ele. Eu queria poder ver uma volta assim. A nossa jovem, a nossa família. Eu vou cantar uma parte que é gostosa e vocês aprenderem. Juro que o meu primeiro amor é rosa. A gente tem tudo a ver O rock tem bom prazer Tudo pode acontecer 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 Beleza Vai começar o peco, vai começar o chão Alegria vem o povo Tira o pé do chão 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pasa sentando na vida E o tempo não afavam Rosas de ouro E até a paixão Não dá mais brincar Canva em nossa Quando combina Com você Viver que assim já pode viver E rosa brilho E até a paixão Não dá mais brincar Amor e emoção, tudo domina por você Vida acessível por te conhecer Oh Senhor, oh Senhor É a descenda toda a vida Do que é meu destino Do que é meu destino Do que é meu pensamento, do que é sua proteção Da imagem do seu ser humano E o que aconteceu É ter que ser A descenda dos momentos A falha até nos sentimento Sobre a sonha E o medo do vício com pão E os brinquedos da memória Como da calentura Eu juro, juro Que o brinquedo acabou É rosa A gente tem tudo a ver O rock tem amor a prazer Tudo, tudo pode acontecer Eu juro, juro Que o meu viver Oh, é rosa A gente tem tudo a ver O rock tem amor a prazer Tudo, tudo pode acontecer Foi a rosa É hora de lutar O meu direito Eu vou estar Tirando onda de galão Lutar é dessa 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 da gente Força, depois de me roubar Unir os atos de amor Passar com a minha irmã E traga a mão ao brasileiro Vencedor, fogo e orgulho Tirando o chão, em paz a cantar Vida e o tempo não apara Casa de amor Casa de amor Pois a mãe passa Tudo combina com você Que na tezinha pode ser A bateria Casa de amor Casa de amor Casa de amor Tudo combina com você Que na tezinha pode ser A bateria Casa de amor Casa de amor Do ventre a vestir Tudo é o fim E depois a medo Que a sua conversão Vai continuar o sujeito Que na tezinha pode ser Que na tezinha pode ser É que tem cem grandes momentos Acalentando o seu direito Que na tezinha Casa de amor Que na tezinha Casa de amor Que na tezinha pode ser Do mundo e do mundo songs Vai continuar o seu jogo Quando na tezinha pode ser A gente tem tudo a ver, o nome tem um prazer, o nome tem um prazer.